Agora, sorteio do concurso 2.434 da Dupla Sena. No primeiro sorteio da Dupla Sena, o valor que será dividido entre os acertadores dos seis números será de R$ 724.592,88. No segundo sorteio da Dupla Sena, o prêmio que será dividido entre os acertadores das seis dezenas será de R$ 56.016,56. O globo número 4 foi preparado, abastecido com 50 bolas, numeradas de 01 a 50. Realizaremos o primeiro sorteio da Dupla Sena, em seguida o globo será reabastecido para a realização do segundo sorteio. Lembrando que na Dupla Sena são sorteados seis números em cada um dos sorteios e acertando três, quatro, cinco ou seis números, tanto no primeiro quanto no segundo sorteio, você ganha prêmio. Chegou a hora. Apostas em mãos. Aqui tudo pronto. Bolas posicionadas. Primeiro sorteio da Dupla Sena. Valendo! Globo carregado, embaralhando 50 bolas, numeradas de 01 a 50. Boa sorte para você, o primeiro sorteio já começou. Primeiro número na tela, bola verde 33. Verde número 33. Bola marrom número 04. Marrom 04. Bola vermelha, número 31. Vermelha 31. Foram sorteados três números, faltam três. Loterias caixas, já pensou? Bola vermelha, número 21. Vermelha 21. Ainda faltam dois números, você tem chances. Bola branca, número 50. Branca 50. E agora, o sexto e último número do primeiro sorteio da Dupla Sena. Bola vermelha, número 41. Vermelha 41. Hora de conferir as seis dezenas sorteadas no concurso 2.434 da Dupla Sena. Confira comigo. As dezenas sorteadas foram 33, 04, 31, 21, 50 e 41. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeiro sorteio realizado, validado, conforme explicamos. O globo será reabastecido para o segundo sorteio da Dupla Sena. Evelyn, nossa garota da sorte, a Sandra, nossa colega da caixa, vão recolher as dezenas sorteadas no primeiro sorteio, conforme explicamos. As bolas serão recolocadas no suporte em cima do mesmo globo, ou seja, do globo número 4, para a realização do segundo sorteio da Dupla Sena. Hoje, o sorteio do concurso 2.434. Dupla Sena conta com três sorteios semanais, normalmente às terças, quintas e sábados, sempre a partir das oito da noite, no horário de Brasília. Procedimento realizado. Você tem mais uma chance de ganhar. Passaremos, então, ao segundo sorteio da Dupla Sena. Vamos lá? Bolas posicionadas. Valendo! Globo carregado, embaralhando. 50 bolas numeradas de 0 a 50. Boa sorte para você. Vamos chamar o primeiro número. Bola rosa, número 46. Rosa, 46. Bola rosa, número 36. Rosa, 36. Mais um número chegando. Bola marrom, número 14. Marrom, 14. Bola rosa, número 06. Rosa, 06. Bola laranja, número 09. Laranja, 09. E agora, o sexto e último número do segundo sorteio da Dupla Sena. Bola amarela, número 22. Amarela, 22. E as dezenas sorteadas foram 46, 36, 14, 06, 09 e 22. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa. É só acessar para saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Loterias.caixa.gov.br Seguimos sorteando direto aqui do Espaço da Sorte na Avenida Paulista em São Paulo.